E no Shopping Tour Automóveis tem Marco 23. Repetindo a dose da semana passada, fizeram bastante sucesso e estão de volta com promoção. Primeiro eu queria mostrar pra você esse lançamento da GM. Olha, esse Corsa tá bárbaro, é o Sedan 1.0. Inclusive você pode dar uma passadinha na Marco 23 pra fazer um test drive. Agora eu queria que você prestasse bastante atenção no seguinte, a taxa de juros de prestações fixas aqui na GM para você comprar o seu carro é de 0.97. A tabela de juros da GM. Agora o diferencial aqui da Marco 23 é uma entrada parcelada. Então olha só essa picape Corsa. Gente, olha o quanto você vai pagar, como é que eles vão parcelar a entrada pra você. Em três vezes eles vão parcelar. Essa picape Corsa você dá no ato 4.200 reais, tá? Uma parte da entrada. O restante eles vão dividir em mais duas intermediárias, que seria a primeira pra dezembro de 98 e a segunda pra dezembro de 99. E mais 36 parcelas de 349 reais, parcelas fixas pra você. E tá incluso aí 36 meses de seguro. Agora tem uma promoção que tá imperdível também, que é o Corsa Wind, tá bom? Isso tá valendo tanto pra picape, como eu falei, como pro Corsa Wind, essa entrada parcelada. Esse é o básico e você dá de entrada no ato 3.430, uma parte da entrada e mais duas intermediárias. Sendo uma pra dezembro de 98 e a outra pra dezembro de 99, mais 36 meses de seguro incluso aí. E mais 36 parcelas fixas de 294 reais. Agora tem mais novidade pra você. A gente agora vai passar pra parte de usados e olha, tem uma promoção muito legal. Ou melhor, um toque, uma dica pra você que tem um carro e tá querendo vender, tá querendo comprar o seu zero quilômetro e fica, meu Deus, eu não tenho tempo de vender, como é que eu vou fazer? Então traz pra cá que eles estão trabalhando em consignação, quer ver? Tudo bem, Queiroz? Tudo e você? Tudo jóia? Tudo, graças a Deus. Bom, então aqui a gente tá na parte de usados e o Queiroz tá fazendo o seguinte, se eu tiver um carro, trouxer pra cá e deixar em consignação, como é que funciona, Queiroz? Nós colocamos o seu carro em consignação, fazemos um contrato com a sua segurança. Certo. E perdemos pelo preço real do mercado. Preço de tabela, né? Então quer dizer, a pessoa fala, olha, o meu carro tá valendo 7 mil reais, mas tem que ser real isso, né? Não é só achar que é. Aí você vai vender o carro e a pessoa, o dono do carro, vai pagar qual o percentual que paga pra você? 4% do valor da transação. Da venda, né? Olha que beleza. Aí se você conseguir vender, ótimo, se não, não tem problema. Só que aqui com certeza você vai conseguir vender, né? Porque sabe que a marca 23 já tá bastante tempo no mercado e você colocando um carro numa concessionária desse porte, com certeza você vai conseguir vender. Bom, o telefone de usados, qual é? 536-0400. Procura o Queiroz e traga o seu carro usado pra vender. Agora na parte de zero, com aquela entrada parcelada que eu mostrei pra você, de segunda a sexta, das 8h às 20h, sábado das 9h às 18h e domingo das 9h às 16h. O endereço deles é Avenida Moreira Guimarães 367, aqui em Indianópolis. E o telefone de zero quilômetro é 536-0344. E usados, repete. 536-0400. Marco 23, vem. E aí E aí E aí E aí